Agora sim, estamos no ar com o programa Alerta Rondônia a partir de agora. Sua participação é sempre muito importante, você é muito bem-vindo ao programa Alerta Rondônia, telefone já no rodapé para você fazer parte do programa de hoje, lembrando que hoje nós vamos sortear um almoço para um casal, ok? Acompanhe com a gente. Rondônia aponta 96% de inscritos do Exame Nacional do Ensino Médio. Para atletas de Rondônia são convocados para jogar em Paris. Advogado de 84 anos é encontrado morto em condomínio da capital. Esses e outros assuntos a partir de agora do programa Alerta Rondônia. Uma família perde a casa no incêndio e fica sem absolutamente nada. Tudo isso você vai acompanhar aqui no programa Alerta Rondônia que está no ar. Boa noite. Está comigo aqui, Alô Kennedy, lá no Master. Um abraço a você que está aí no Master, Kennedy. Um abraço a você que está aí no Master.